Ela é a rainha da transformação. Eu achei ruim. Tô brincando, Neide. E sonhava com a sua liberdade. Mãe! Eu agora presto a completar 45 anos. Tenho lá Fábio e Júnior debaixo da minha saia. Agora só falta a Nora ideal. Eu que sou a nova recepcionista. Eu vou te transformar na Nora perrafeita. De quem é o mundo, Cileia? Das garotas! Eu quero ouvir Cileia! Das garotas! Olhe pra ela e veja aquele bichinho de encorregava. A Sogra Perfeita. Hoje nos Cinemas.